Agora eu, Ayá, hein? Raí, que já foi flagrado, né, no vestiário também, fala pela primeira vez da foto do goleiro da seleção peladão. Raí, que na sua época de jogador também era considerado galã e também foi flagrado em momento íntimo no vestiário. Que legal, nós dois pelados aqui, que nem me conheceram o dia que eu nasci. Será então que ele foi solidário a Diego Cavalieri depois que foi divulgada uma foto dele peladão no vestiário? Em sua geração, Raí era um dos jogadores mais cobiçados do mundo da bola. E hoje quem assume o posto é Hulk, que roubou a cena na Copa das Confederações com seu popozão avantajado. O que você achou dos comentários das mulheres dessa era Hulk, que acho que substituiu o Raí, né, Raí? Eu acho que tem muitos jogadores carismáticos, né, o Davi Luiz, estilos diferentes, o próprio Neymar, né, pelo carisma que tem, pela habilidade, o Davi Luiz pelo cabelo, né, eu acho que tem bastantes estilos interessantes. Isso mostra que são jogadores de personalidade e que isso também, no final das contas, acaba contribuindo também. Então, você falou a habilidade do Neymar, o cabelo do Davi Luiz, o Hulk ficou famoso pelo bumbum dele, né, aí já foi outra arte. Não vai pra você, não vai pra você. E assim como o Raí já foi flagrado no vestiário, Diego Cavalieri também teve seu momento íntimo registrado. Você chegou a ver essa foto? Pô, é um pouco, né, dessas... Não, um pouco é desses. Prefiro pra falar de futebol. Tá bom, Raí, ok. Entendemos que você não quer dar a sua opinião a respeito da beleza dos jogadores, né? Então, vamos falar de futebol. Seleção brasileira campeã da Copa das Confederações. Você acha que existe uma possibilidade aí grande de ganharmos a Copa do Mundo? Tem, acho que ainda não é favorito, né, mas foi lindo a Copa das Confederações, acho que o clima, o ambiente, a torcida, né. E acho que os jogadores souberam também absorver aquele clima que estava das manifestações, de patriotismo, transformaram isso em motivação, acho que contagiou todo mundo. Quem, na sua opinião, seria o favorito? A Espanha? Acho que chegou a vez da Alemanha, né, Europa. Eu acho que esse grande embate vai ser, acho que o time da Alemanha, quem vai derrotar o time da Alemanha, que deve jogar contra o Brasil ou a Argentina, né. E com certeza se o Brasil chegar à final, eu acho que aí vai ser outra... Acho que vai ser difícil chegar lá, não vai ser fácil, mas se chegar lá, eu acho que vai ser mais uma mobilização como existiu lá no Maracanã, e aí não vai ter pra ninguém. E nossa repórter corintiana não podia deixar de perguntar... E o que você achou ontem da vitória do Corinthians em cima do São Paulo? Pô, isso aí foi um momento complicado do meu time, né, tenho que falar, infelizmente tenho que falar, né, mas o Corinthians tá melhor, o próprio Rogério, o capitão, assumiu isso, tá no momento, é melhor. E aí